Gilberto Orce, professor de fanfarra, é suspeito de aliciar menores e levá-las até o apartamento do ex-deputado em Itapema, onde aconteciam festas e orgias sexuais. Ele foi pego em rancho queimado e ouvido pela polícia agora pela manhã. Já Nelson Guetten, que ficou detido em uma sala separada na DEIC, deve ser levado para Itapema hoje à tarde. A polícia segue investigando o caso. Cinco vítimas do ex-deputado já prestaram depoimento e confirmaram manter relações sexuais com ele. Duas menores teriam sido estupradas. Ele vai ser encaminhado para o presídio em Itapema. Já fizemos, assinamos o documento de encaminhamento. E logo após o interrogatório do Gilberto, que nós estamos providenciando, estamos aguardando o advogado. Escutas telefônicas estão sendo analisadas pela polícia. As gravações revelam detalhes de como o esquema era organizado. A participação de outras pessoas e a prisão de novos possíveis envolvidos ainda não estão descartadas. Sim, a participação de outras pessoas, sim, já houve citação. E nós vamos tomar o depoimento dessas pessoas. E no final, na conclusão do inquérito, pedirmos ou não, dependendo da participação, a prisão de terceiros.